Oi gente linda, estou aqui com os bebês, dando a alimentação dos bebês gansos e alimentação de duas gerras de couve com uma maçã picada, a água aqui está limpinha e a ração pré-forte que eu dou dando para eles a alimentação, a mãe deles gosta também de maçã, é isso mulher, então a alimentação deles é folha de couve e também maçã junto, já tem a ração aqui tão forte aqui ó, mistura os dois, olha como eles gostam olha o ato de dar, ensinar os seus bebês comerem maçã também, couve junto e eu coloco em cima da ração a alimentação dos bebês né, olha o tamanho dos bebês, ainda vamos fazer um mês eles, está debaixo aqui da moringa, aqui é moringa gente pé de moringa fica aqui debaixo, tem a água limpinha, não é não ó Tchau, tchau. Tchau.